E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar de um brinquedo mega legal da Patrulha Canina. Inclusive, eu já trouxe ele aqui no canal e é um dos brinquedos que eu mais gosto porque dá pra fazer grandes brincadeiras e a diversão é enorme. E aí, já sabe do que eu tô falando? Se você tá ligado no canal, você já sabe qual brinquedo é. Então, espera um segundinho que eu já volto. E aí galera, vocês devem estar morrendo de vontade de saber qual brinquedo que é, né? Então, antes, não se esqueça de deixar muito, muito like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E agora sim, chega de suspense. Hoje é dia de... Mega central de comando da Patrulha Canina. Olha só o tamanho desse brinquedo. Pra fazer um resgate, de verdade, tem que ter uma torre respeitável, não é? Olha só que linda! É uma torre gigante, que tem 80 centímetros, tem binóculo, escorregador e muito mais. Na parte de cima, eles conseguem ter a visão de toda a Bahia da Aventura. E se vem algo suspeito, descem rapidamente por esse escorregador, até chegar nas vagas dos seus veículos. Olha que legal, a cor das vagas é igual a cor do uniforme dos patrulheiros. A Mega central também conta com um lançador de filhotes aqui no escorregador e um de veículos. É muito da hora. Dá pra usar muito a imaginação pra brincar com ela. E aí, animados? Então, bora brincar! Os patrulheiros estavam descansando na Mega central de comando, após voltarem de uma missão muito importante. Todos reunidos e felizes. Até que o Rocky percebeu que faltava alguém. Ah, o robô não está aqui. Para onde será que ele foi? Temos que encontrá-lo. Já sei. Vou subir no topo da torre para procurar pelo binóculo. Vou junto, Skye. Nem sinal dele. Isso está muito estranho. Vamos acender nossas luzes de resgate. Vamos avisar os demais patrulheiros. Não o encontramos pelas redondezas. Vamos procurar nosso amigo. É. Vamos pegar nossos veículos e procurar pelo Rebel. Não tivemos sorte em nossa busca. Mas não podemos desanimar. Vamos bolar um plano para encontrá-lo. Enquanto isso, na parte da frente do farol... O que será que está acontecendo com essa galera, hein? Deixa eu ir lá ver. Ué, onde você estava, Rubble? A gente estava te procurando. Eu estava descansando lá no topo do farol. Vocês não sabem que aquele é um dos meus lugares preferidos? Mas nós fomos lá procurar por você. É, não procuraram direito. Ah, tinha que ser o Rubble. Ah, é que a vista de lá é muito bonita mesmo. Vamos lá ver? Sim! A patrulha canina é muito engraçada, não é? Eu amo esse pessoal. E vocês, gostaram da história da Mega Central com essa torre super maneira? Então conte aqui para a gente nos comentários. Um beijão e até o próximo Descubra o Mundo Brincando. Tchau. Descubra o Mundo Brincando.